Por que é necessário interpretarmos a Bíblia? Eu vou contar para você uma história que vai lhe mostrar o quanto é importante interpretarmos a Bíblia da forma correta. Conta uma história que um cristão, certa vez, pensou o seguinte, bom, hoje eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus tem a me dizer. E ele abriu a Bíblia aleatoriamente, fechou os olhos, abriu a Bíblia aleatoriamente, colocou o dedo em cima de um texto. E o seu dedo foi parar em qual texto? Em Mateus capítulo 27, verso 5. E Mateus capítulo 27, verso 5, diz o seguinte, Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esse cristão se apavorou, ele pensou, não, Deus jamais poderia estar dizendo para eu, um filho dele, me enforcar, me matar, vou abrir novamente a Bíblia para ver o que Deus realmente quer falar comigo. Aí o irmão fechou os olhos, abriu a Bíblia aleatoriamente, colocou o texto em cima, o dedo em cima do texto, Só que dessa vez, ele abriu em João capítulo 13, verso 27, que diz assim, E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Você percebe o perigo desse tipo de leitura da Bíblia? No primeiro verso, ele leu que Judas foi enforcar-se. E no segundo verso, ele leu Jesus dizendo, O que pretendes fazer, faz-o depressa. Ou seja, se ele interpretar a Bíblia desta forma, ele vai se enforcar. Uma outra cristã, quando o marido abandonou a esposa, abandonou ela por causa de uma outra mulher, Essa esposa cristã encontrou segurança em Gênesis 3.15, que diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher. O detalhe é que Gênesis 3.15 não fala disso. Fala da inimizade que Deus colocaria entre Satanás e a sua descendência, e a descendência de Eva, os filhos de Deus, os seres humanos. Então, veja, qualquer texto fora do seu contexto é uma desgraça. Abrir a Bíblia e li-la aleatoriamente e procurar algum verso, esperando que aquele verso bíblico em específico vai dar uma orientação para você, é perigoso e, ao mesmo tempo, irresponsável. Não é assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia requer um exame atento, cuidadoso, uma leitura responsável. Por exemplo, em Atos 17.11, nós lemos que os crentes de Bérea examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, primeiramente, a correta interpretação da Bíblia surge quando nós temos constância no estudo da Bíblia. Outro aspecto importante, Jesus, ao interpretar a Bíblia, ele não pegou versos isolados. Por exemplo, para ele ensinar sobre a sua morte e ressurreição, a dois discípulos que caminhavam pela estrada de Maús, você percebe em Lucas 24, versos 27 e 44, que Cristo usou a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Ou seja, ele selecionou os textos que realmente apontavam para ele como Messias. Então, Cristo fez um estudo bíblico sistemático e os crentes de Bérea estudavam diariamente. É assim que nós interpretamos a Bíblia. Nós precisamos ter como alvo principal não encontrar na Bíblia textos que comprovem as nossas ideias particulares. Isso é muito perigoso. Satanás pode fazer disso um laço para afastar você e a mim da palavra de Deus. Nós precisamos ir à Bíblia não com o propósito também de sermos originais. Ah, eu vou procurar na Bíblia algo que ninguém nunca viu. Não é assim que se estuda a Bíblia. A interpretação bíblica que tem esse propósito, divisar a originalidade, normalmente leva a pessoa ao orgulho. É uma tentativa do indivíduo ser mais sábio do que o resto do mundo. Isso demonstra que ele tem um falso entendimento de espiritualidade. Ou ele pode ter interesses escondidos nisso. Então, originalidade não é o alvo, não é a nossa tarefa na interpretação. O alvo da interpretação bíblica é um só. Chegar ao sentido claro do texto como pretendido pelo autor original. Simples assim. Eu tenho que procurar entender o que o autor original queria dizer. E tenho que buscar compreender como que os leitores originais entenderam aquele texto. Então, você percebe, é muito importante termos como meta entendermos o texto, como ele se encontra. E é muito importante compreendermos como que os leitores da época o compreenderam. E você pode ter como auxílio da sua leitura bíblica comentários bíblicos, dicionários bíblicos, mas só os use depois que você fizer a sua leitura pessoal e tirar as suas conclusões particulares. Para você não ser influenciado pela outra pessoa, pelo comentarista, por mais erudito que ele seja. Então, estude a Bíblia. Estude um livro da Bíblia, por exemplo. Faça as suas anotações. Faça perguntas. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Em que circunstância escreveu? Com qual problema ou situação o profeta estava lidando? E depois, no final, o que essa mensagem tem a dizer para mim? Aí você tira todas essas conclusões com base nessas perguntas. E aí você vai ao comentário bíblico para ou refinar ainda mais as suas conclusões ou para mudá-las. E nós vamos falar sobre isso porque interpretação bíblica requer humildade. Espero que essas dicas iniciais tenham lhe ajudado. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo dessa semana sobre interpretação bíblica. Um forte abraço e até amanhã. Todos nós, quando vamos ao texto bíblico, nós vamos ao texto bíblico com pressuposições. Com pressupostos. E isso é mais do que normal. Você e eu não temos uma mente vazia. Nós temos uma mente formada pela nossa estrutura familiar, pelo meio social no qual vivemos, pelo contexto religioso no qual adoramos a Deus. Então, nós temos experiências distintas que entendemos assim a nossa mente e que nos acompanham na interpretação do texto. E isso, obviamente, impacta o processo de interpretação. O detalhe é que, quando vamos à Bíblia com fortes convicções pessoais e não temos o coração aberto a mudanças, aí é que está o problema. Quando você tem fortes convicções pessoais e não tem um coração humilde e disposto a aprender, você jamais conseguirá aprender o sentido claro do texto bíblico. Então, a interpretação correta da Bíblia depende, entre outras coisas que eu vou falar depois, primeiro, ela está relacionada à nossa cosmovisão, ou seja, a visão que temos do universo, do mundo. Se você tem como pressuposto, se a sua cosmovisão é naturalista, diríamos assim, você vai ler a Bíblia e vai descrever em todas as intervenções sobrenaturais de Deus, porque você não cria no sobrenatural. Agora, se você tem uma cosmovisão diferente, se a sua cosmovisão é espiritual e você aceita o método histórico-gramatical de estudar a Bíblia, ou seja, aceitar o texto como ele se apresenta a nós, você vai entender que aqui existe o sobrenatural e que a Bíblia é um registro verdadeiro e confiável das ações de Deus na história para salvar o ser humano. E ele, muitas vezes, realizou ações sobrenaturais. É óbvio, amigo Nint, não existe neutralidade total ou objetividade absoluta na interpretação da Bíblia. Isso não existe nem mesmo no meio jornalístico. Na faculdade, um jornalista aprende que, por exemplo, ele tem que ser o mais neutro possível. Por que possível? Porque, como nós somos formados por crenças, por hábitos, pelo contexto que estamos, nós não vamos ser totalmente neutros. Agora, nós temos que nos esforçarmos para isso. Então, nós precisamos ir até a Bíblia, lógico, com os nossos pressupostos, mas aqui está a diferença. Se nós formos a Bíblia com os nossos pressupostos, que podem estar certos ou errados, mas também com o coração humilde e disposto a mudarmos esses pressupostos, aí o Espírito Santo vai abençoar muito o seu estudo da Bíblia. porque Ele vai corrigir as suas pressupostas erradas, Ele vai esclarecer as coisas para você, porque Jesus prometeu em João 16, 13 o seguinte, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar a mudarmos nossos pressupostos quando eles estão corretos ou a refinarmos as nossas pressuposições, as nossas crenças, se elas precisarem de um refinamento. Mas para você contar com essa ajuda do Espírito Santo, você tem que ser humilde. Jamais pensar que você sabe tudo, que as conclusões que você tirou são as melhores, porque isso não é assim. Diversas vezes, amigo ouvinte, eu percebi que mesmo na boa intenção, eu expliquei certos textos da Bíblia no programa Na Míblia da Verdade de uma forma que não contradisse a palavra de Deus, porém, o texto não estava dizendo aquilo que eu achava que dizia. Lendo mais a Bíblia, contextualmente, tendo acesso a livros de interpretação bíblica, ou livros de hermenêutica, eu pude aprender que alguns textos que eu usava para certos assuntos, eles não se aplicavam àquele assunto simplesmente porque o autor original escreveu o texto com outro propósito. Mas, graças a Deus, amigo ouvinte, eu sou um baita pecador, mas uma coisa Deus me deu de muito bom. Quando eu vou à Bíblia, por mais que eu tenha as minhas pressuposições pessoais, eu peço a Deus para que Ele me ensine e mude as minhas pressuposições e as minhas crenças se Ele perceber que eu estou indo por um caminho errado na interpretação da Bíblia. E o Espírito Santo tem sido muito bondoso comigo, muito paciente comigo e misericordioso por isso. Então, dou essa dica. Um amigo seu, um irmão seu, pecador, dando a dica a outro pecador, outro pecador ou pecadora. Você vai à Bíblia com os seus pressupostos, com a sua cosmovisão, mas permita que o Espírito Santo molde, refine ou mude a sua cosmovisão. Deixe que a Bíblia transforme você. Não tente transformar a Bíblia e adequá-la à forma de você pensar. Se você tiver a postura correta, você terá grandes bênçãos no estudo da Bíblia. Se você tiver a postura errada, você não terá bênçãos no estudo da Bíblia. Agradeço a sua companhia e amanhã vamos continuar estudando sobre esse assunto muito importante. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter onde fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos, inclusive, já um grupo no Telegram, somente para esses assinantes. E ali, vamos recebendo as dúvidas, para que nós possamos fazer lives. Uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo. Então, será uma honra para mim ter você como parte deste clube de amigos, para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então, eu espero a você. Entre ali no clube, se inscreva. Vai ser um prazer para mim ter você como aluno. Tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Nesta semana, estamos estudando sobre o porquê é necessário a interpretação bíblica e por isso é importante analisarmos hoje algo sobre as traduções bíblicas bem como a interpretação. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é a seguinte, qual é a melhor tradução da Bíblia? E a resposta que eu dou é depende. Depende do propósito que você tem com essa tradução. tradução? Obviamente que a tradução mais adequada será sempre a tradução mecânica, ou seja, a tradução mais fiel possível ao original bíblico, uma tradução que considera os originais sem tentar dar maiores reinterpretações ao texto. Óbvio que mesmo a tradução mecânica há sim os pressupostos do tradutor, porém a tradução mecânica é muito importante para o estudo da Bíblia, para o estudo doutrinário e eu não recomendo que você use, por exemplo, para estudo doutrinário, muito menos para sermões, as traduções livres da Bíblia. As traduções livres são boas para a leitura devocional, agora para estudo da Bíblia e entendimento do texto, elas não são boas, por exemplo, Bíblia mensagem, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia viva e por aí vai. São Bíblias muito boas para leituras devocionais, mas não para um estudo doutrinário profundo da Bíblia. E por que nós precisamos de muitas traduções? A resposta é muito simples, porque a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, muito menos no idioma ocidental. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e um trechinho do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito no grego coine. O que é o grego coine? É o grego comum, o grego do povão. Ou seja, Deus escolheu idiomas bem conhecidos para comunicar a sua mensagem ao maior número possível de pessoas. Então, por que são necessárias várias traduções? Primeiro, porque a Bíblia não foi escrita em nosso idioma. E segundo, amigo ouvinte, a linguagem, a língua evolui. Imagine se nós continuássemos com traduções bíblicas com termos da língua portuguesa lá da década de 20. Eu lembro quando eu tinha cinco anos de idade, eu peguei uma Bíblia que tinha na minha casa, minha família tinha a Bíblia como amuleto, nós não vimos a Bíblia na época, não conhecíamos a Cristo, e aquela Bíblia ao invés de Salmos era escrito Salmos com P na frente. Então, veja, a língua muda, a língua evolui, a língua sofre transformações e enquanto a língua sofre transformações e mudanças, novas traduções serão necessárias para que nós possamos compreender o texto bíblico. Será que para entendermos a Bíblia é importante conhecermos as línguas originais? A resposta é sim e não. Para você entender as verdades fundamentais das Escrituras de forma profunda, você não precisa conhecer os originais porque nós temos ótimas traduções mecânicas, literais à nossa disposição. Comentários bíblicos, dicionários bíblicos e tudo mais. Agora, realmente, se você puder conhecer um dos idiomas bíblicos, pelo menos para aprender a ler, pesquisar, fazer uma exegésia, ou seja, uma interpretação, ler um dicionário significado da palavra e também analisar o campo semântico daquela palavra, ou seja, como ela é empregada naquele contexto, obviamente, e quem sabe grego e hebraico conseguem adquirir mais profundidade do texto bíblico. Porém, aquilo que você precisa para compreender o plano de salvação não vai ser afetado pelo desconhecimento das línguas originais bíblicas. Ok? É muito importante termos em mente que Deus é um Deus que é um comunicador por excelência e considerando que Deus alcança as pessoas aonde elas estão e considerando que Deus fala de forma que possa ser entendido, ele se utiliza dos diversos idiomas e de alentos humanos para comunicar a sua palavra. E aqui eu quero dar a minha expressão de gratidão a muitos dos tradutores que têm se esforçado para nos apresentar um texto o mais fiel possível. Digo possível porque o tradutor se encontra num trabalho épico a termos, a terminologias, algumas expressões do original hebraico e grego que não se consegue refletir o real significado em nossa língua. Então, é um desafio para o tradutor. Mas eu dou graças a Deus pelos tradutores, pessoas capacitadas, pessoas que, apesar de terem seus pressupostos em algum momento ou outro dá uma vaciladinha, fazem o melhor que eles podem, trabalho aí entre 7, 10, 15 anos para nos entregar uma tradução da Bíblia. Então, é um trabalho primoroso e nós devemos respeitar essas pessoas e orar por elas porque o trabalho delas é muito digno e tem contribuído muito para a expansão do Evangelho. Amanhã nós vamos continuar estudando sobre o nosso assunto e vamos ver a Bíblia e a cultura. Será importante você perceber que aspectos culturais da Bíblia precisam ser levados em conta em uma interpretação correta e responsável do texto bíblico. Aguardo a você amanhã. Um forte abraço e até lá. Música Que bom que você está acompanhando o estudo desta semana em que estamos percebendo como é importante interpretarmos a Bíblia da forma correta. Você sabia, amigo ouvinte, que compreendendo alguns aspectos culturais da Bíblia nós podemos tirar um grande proveito da palavra de Deus? Por exemplo, na cultura hebraica existem os chamados idiomatismos, não é? E no idiomatismo muitas vezes a pessoa é apresentada como fazendo algo que ela não impede de acontecer. Vou lhe dar um exemplo mais claro. Pelo fato de Deus não ter impedido o endurecimento do coração de faraó ao enviar as pragas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó em Êxodo 7 verso 3 só que em vários versos no capítulo 8 9 diz que foi faraó quem se endureceu. Então o que que isso indica? Ali em Êxodo 7 vemos um endurecimento indireto da parte de Deus e o direto é por parte do próprio faraó. Mas Deus é apresentado como sendo o responsável porque o hebreu apresentava o indivíduo como sendo responsável por atos não que ele cometeu mas que ele permitiu que ocorresse. tendo esta compreensão da cultura do oriente próximo você já consegue interpretar devidamente Êxodo 7 verso 3 quer ver um outro exemplo? Na Bíblia são mencionados os chamados ídolos do lar que inclusive se encontraram nas mãos de personagens que teriam só o Deus verdadeiro a arqueologia nos ajudou a descobrir que na cultura da época o ídolo do lar que era uma estatueta ele não servia para adoração ou veneração ele representava a imagem do patriarca da família e a quem aquele ídolo do lar fosse dado ele ficava com a herança com o direito de administrar a herança do pai para toda a sua família então essas questões culturais ajudam e muito a entendermos a palavra de Deus por isso você precisa aplicar-se ao conhecimento desse tipo de assunto e existem bons comentários bíblicos existem boas enciclopédias bíblicas dicionários bíblicos livros sobre como era a época do antigo Israel do novo testamento que podem ajudar a você porque compreendendo aspectos culturais nós podemos compreender melhor a palavra de Deus e as doutrinas e ensinamentos que ela realmente deseja transmitir para nós e um outro detalhe muito importante quando nós formos evangelizar alguém de uma outra cultura ou filosofia nós precisamos fazer como apóstolo Paulo adquirirmos um conhecimento prévio daqueles costumes daquelas filosofias para podermos aproveitar algo daquilo e introduzirmos a mensagem de salvação foi o que Paulo fez em atos atos 17 16 a 32 e eu recomendo veementemente que você leia atos 17 16 a 32 porque você vai ver que Paulo usou um método diferente para evangelizar os pagãos ele não mudou nada da bíblia ele ensinou tudo o que ele precisava ensinar mas ele adotou um método diferente e o que isso nos ensina que dependendo da cultura na qual sejamos inseridos um método vai funcionar e outro não vai funcionar então não podemos ser teimosos quando vemos que uma cultura não vai aceitar certo método de evangelização vamos adaptar o nosso método para alcançarmos as pessoas com a palavra de Deus então quer ser um bom evangelista quer tornar a palavra de Deus relevante não é mudá-la é torná-la relevante para aquela determinada cultura então leia atos 17 16 a 32 e compreenda outros aspectos culturais da bíblia porque compreendendo você vai poder compreender diversos outros textos que aparentemente tem um significado obscuro mas com a compreensão da cultura local esses textos se tornam mais claros obrigado por sua companhia amanhã vamos aí dar sequência ao nosso estudo pela graça de Deus forte abraço e até lá em nossa interpretação da bíblia não podemos ignorar um fato a nossa natureza pecaminosa e caída compromete a nossa interpretação da bíblia romanos 3 9 a 18 é descreve a condição do ser humano total depravação e no versículo 23 o texto diz pois todos pecaram e carecem ou necessitam da glória de Deus em resultado desta corrupção humana obviamente a nossa mente e a nossa razão também se corromperam não conseguimos mais usar 100% da capacidade cerebral como nossos primeiros pais usavam antes do pecado Adão e Eva por isso o resultado da corrupção do pecado que afetou inclusive a nossa mente é fazer com que tenhamos pensamentos raciocínios conclusões enganosas Jeremias 17 9 diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá ou seja por causa da corrupção inclusive da nossa mente a nossa capacidade de interpretar a Bíblia é afetada isso significa que sem a presença do Espírito Santo a terceira pessoa da trindade e algumas posturas que ele nos ajuda a desenvolvermos é impossível adotarmos uma interpretação correta das escrituras afinal nossa mente os nossos pensamentos muitas vezes são pensamentos de orgulho de engano próprio de dúvida de desobediência de desobediência por exemplo uma pessoa orgulhosa ela vai enfatizar excessivamente a razão humana e vai tornar a razão humana o árbitro final da verdade vai colocar a razão humana acima da Bíblia já outras pessoas gostam de enganar a si mesmas elas só querem ler na Bíblia ou aceitar da Bíblia aquilo que é atrativo para elas mesmo que elas estejam contra a verdade de Deus outras pessoas gostam de encontrarem ganchos na Bíblia para pendurarem suas dúvidas ou seja tais posturas são o resultado de uma mente corrompida pecaminosa e para você e eu amenizarmos esses efeitos sobre a nossa natureza e a nossa mente precisamos da presença do Espírito Santo precisamos precisamos de fé outorgada dada pelo Espírito Santo e também desenvolvida ao longo da vida precisamos de uma razão orientada e santificada precisamos de humildade precisamos de submissão e precisamos ter disposição de aprender mais essas são as posturas que devemos adotar juntamente com a presença do Espírito Santo em nossa vida em João 16 13 e 14 Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade e no verso 14 é dito que o Espírito Santo glorificaria a Cristo ou seja somente com a ajuda do Espírito Santo você e eu não cairemos no erro dos fariseus em não quererem ver a luz que é Jesus Cristo de acordo com João 8 12 e nem de verem a verdade que é Jesus Cristo de acordo com João 14 então precisamos do Espírito Santo para encontrarmos a luz de Jesus a verdade em Jesus Cristo compreendermos melhor a pessoa de Cristo a divindade dele o plano de salvação e os ensinamentos de Cristo com a presença do Espírito Santo guiando a nossa mente recebendo dele fé e a ajuda dele para desenvolvermos essa fé permitindo que o Espírito Santo oriente santifique e transforme a nossa razão se permitirmos que ele nos dê humildade submissão a Bíblia e disposição de aprender amenizaremos os efeitos do pecado em nossa mente e poderemos interpretar melhor as escrituras e extrairmos dela as maravilhas que Deus ali colocou para nós tenha isso em mente amigo ouvinte porque além desses conceitos se você se você tiver se você tiver critérios interpretativos corretos com certeza você vai encontrar na Bíblia aquilo que Deus quer que você encontre você vai compreender a Bíblia da forma como Deus quer que você compreenda e não da forma que você deseja compreendê-la obrigado obrigado por sua companhia amanhã finalizaremos o nosso estudo desta semana um forte abraço e até lá eu criei um clube de amigos um clube de assinantes para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas telespectadores e ouvintes obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria e eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube é um clube de assinatura um valor muito irrisório para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você se você quiser fazer parte deste grupo deste clube de amigos vá também aqui no link na descrição do vídeo conheça mais a respeito nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives uma live por mês entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo tá bom então será uma honra para mim ter você como parte deste clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no Youtube isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos então eu espero você entre ali no clube se inscreva vai ser um prazer para mim ter você como aluno tá bom um abração e estou lhe aguardando você já se perguntou por que a interpretação bíblica é importante primeiramente a interpretação bíblica é importante porque somente assim podemos ter uma compreensão correta de Deus e da vida se você interpretar corretamente o texto bíblico seguindo os critérios que o próprio texto bíblico apresenta conforme mencionei ao longo da semana com certeza você vai compreender melhor a Deus vai se relacionar melhor com ele vai compreender o plano de salvação vai entender a doutrina do conflito entre o bem e o mal e você vai ter uma relação melhor com a vida a vida terá mais significado para você por isso a interpretação bíblica é vital a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico se chama hermenêutica e nós já abordamos isso ao longo da semana e em lições anteriores e a hermenêutica apresenta critérios para a interpretação do texto bíblico um desses critérios como nós já analisamos é avaliar o contexto geral e o contexto específico das escrituras quando você quiser estudar um tema você avalia o contexto geral das escrituras quando você quiser entender um versículo ou algum capítulo você precisa também fazer uma análise do contexto específico versos que vem antes ou depois ou capítulos que vem antes ou depois daquele verso em questão muitas vezes você precisaria estudar o livro todo então nós precisamos adotar esses critérios e o principal deles permitir que a bíblia seja sua própria intérprete quando fazemos isso nós entendemos a palavra de Deus da forma como ela é como ela se apresenta não iremos dar a nossa interpretação pessoal ao texto não iremos alegorizar o texto não iremos buscar códigos dentro da bíblia não nós vamos usar o método histórico gramatical ou seja aceita a bíblia como ela é como a atuação de Deus na história e as suas palavras são literais a menos que o contexto indique o contrário além disso a interpretação bíblica influencia e muito na nossa espiritualidade e no cumprimento da nossa missão como cristãos quando lemos Neemias capítulo 8 nós percebemos que uma reforma religiosa na vida dos israelitas só foi possível por causa da palavra de Deus o profeta de acordo com o contexto bíblico o escriba Esdras apresentou diante de todos a lei de Moisés os cinco primeiros livros da bíblia e foi esta leitura foi a explicação correta desse texto de acordo com Neemias 8.8 que fez com que os israelitas passassem por uma reforma espiritual consequentemente além de nos ajudar a reformarmos a nossa vida espiritualmente a desenvolvermos melhor a nossa espiritualidade e capacidade de amar a interpretação correta do texto bíblico influencia e muito na nossa missão se você e eu não interpretarmos a bíblia corretamente nós seremos pessoas confusas e como que nós vamos apresentar uma mensagem bíblica de salvação com convicção se estamos confusos não tem como além disso interpretarmos a bíblia do nosso jeito sem considerarmos autoridade da palavra de Deus e também a opinião de irmãos mais experientes corremos o risco de não preservarmos a unidade doutrinária e obviamente que uma igreja confusa em que cada um crê numa coisa totalmente oposta também não vai pregar uma mensagem com convicção porque se a igreja está confusa a mensagem será confusa não estou dizendo que nós somos obrigados a concordarmos em tudo em todos os detalhes isso é até impossível é mais do que natural inclusive no meu acadêmico professores de teologia da mesma fé discordarem em certos pontos mas isso em nada afeta o plano de salvação a nossa compreensão da verdade a nossa forma de amar os irmãos nós temos que aprender a conviver também com o contrato traditório não aceitar o erro mas aprender a respeitar a opinião de quem não pensa igual a nós todavia a interpretação correta da bíblia buscar compreender o que o autor original tinha a intenção de dizer deve ser o alvo e a meta de todo cristão de forma individual e da igreja também de forma coletiva para isso precisamos do espírito santo precisamos adotar o princípio só da escritura ou seja somente a bíblia precisamos de humildade e além disso precisamos ter Cristo no coração segundo a pedro 15 diz e tente por salvação a longanimidade de nosso senhor como igualmente nosso amado irmão paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais as certas coisas difíceis de entender que os ignorantes instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles aqui Pedro reconheceu que certos escritos de Paulo são difíceis de entender mas ele não diz que isso é impossível por quê? porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo porque nós podemos nos esforçarmos lermos relermos avaliarmos o contexto e recebermos a preciosidade da palavra de Deus é muito importante termos eruditos como Paulo na Bíblia para forçarmos ainda mais a nossa mente e o nosso cérebro para que se desenvolva a Bíblia foi dada para pessoas simples e humildes e ela também é capaz de desafiar os maiores intelectos mas a Bíblia não foi dada para pessoas preguiçosas quem tem preguiça de aprender quem não quer se esforçar não vai receber as bênçãos que receberia afinal os crentes de Bereia foram considerados mais nobres que os de Tessalônica de acordo com Atos 7 e 11 porque examinavam as escrituras todos os dias é comum eu ler nas redes sociais pessoas dizendo o seguinte eu não preciso estudar muito a Bíblia eu não preciso estudar hermenêutica eu não preciso estudar homilética que é a arte de preparar sermões porque o Espírito Santo me ajuda pura ilusão o Espírito Santo realmente ajuda mas ele não estimula a preguiça a parte que cabe ao Espírito Santo ele vai fazer a parte que cabe a nós ele não vai fazer obrigado por sua companhia no estudo desta semana na próxima semana continuaremos o nosso estudo sobre interpretação Bíblica um forte abraço e até lá